Olá, tudo bem? Hoje você vai ver que fazendas do Nordeste brasileiro investem em inseminação artificial em tempo fixo e tem ainda o quadro Isto é Ouro Fino, sobre o controle de qualidade nos produtos da marca Voz. Chega mais, o Ouro Fino em Campo tá no ar! A IATF, Inseminação Artificial em Tempo Fixo, avança fronteiras no Brasil. A nossa equipe de reportagem esteve em Altinho, Pernambuco, para mostrar os benefícios dessa biotecnologia na Fazenda Baronesa, que trabalha com pecuária de leite. Veja só! No meio do agreste pernambucano, Edson trabalha com pecuária leiteira. A propriedade produz por dia 3.600 quilos de leite, com aproximadamente 190 vacas em lactação. Para aumentar cada vez mais a produtividade, ele investe na IATF, Inseminação Artificial em Tempo Fixo. Nós temos uma rotina que, mensalmente, identificar vacas que possam ir para o protocolo de IATF. Então, é uma ferramenta que tem ajudado bastante a botar essas vacas prenhas para parirem e produzir leite, que é o que interessa, que paga as contas aqui na fazenda. O protocolo de IATF aqui na fazenda é feito com a linha de reprodução da Ouro Fino Saúde Animal. Para conseguir bons índices de prenhês nas vacas, o homem do campo precisa estar atento ao manejo da técnica. Seu Antônio, que é inseminador há 15 anos, realiza o trabalho com cuidado. O engenho, a limpeza da vaca, o manejo é bom e é fácil de fazer. Utilizar o produto certo, na hora certa e na quantidade certa. Aliado a isso, a gente tem que focar na higienização, tanto do aplicador, que estiver passando de vaca para vaca, como também do implante. Então, sempre que for reutilizá-lo, a gente tem que lavar em água corrente, colocar de molho em uma solução de CB30, de 5 a 10 minutos. Para a eficácia da IATF, é importante manter o gado em boas condições sanitárias e nutricionais. Um dos principais cuidados está na alimentação. Como existe a escassez de pasto, os animais recebem depois do desmame silagem à base de palma e sorgo. Com esses cuidados, Edson consegue melhores resultados com a utilização da linha de reprodução Ouro Fino. A IATF ajuda a você encurtar o intervalo entre partos. Em fazendas que não fazem uma reprodução significativa, o que acontece? Você vai chegar e vai encontrar no quadro do rebanho 50% dos animais secos, ou seja, no período seco, sem produzir. É como se uma empresa ficasse com 50% dos funcionários de férias. A presença da Ouro Fino na fazenda baronesa traz segurança ao produtor, que no dia a dia precisa enfrentar uma série de desafios. O nordestino vem enfrentando alguns desafios, seja com a seca, seja com o preço do leite mais baixo nesses últimos tempos. Então isso vem fazendo com que ele se especialize cada vez mais, que ele tenha uma gestão melhor da propriedade. No momento que a gente fala em custo, a IATF vem justamente, além de otimizar o tempo, você tem uma melhor resposta na produtividade da fazenda. Para conhecer mais sobre a linha de reprodução Ouro Fino, acesse o site que está na sua tela. Bezerro saudável é sinônimo de boigodo no futuro. Os cuidados com os pequenos animais devem acontecer logo depois do nascimento. Numa fazenda no interior de São Paulo, nossa equipe de reportagem mostra alguns manejos em bezerros. Mais um dia de trabalho na fazenda. Os bezerros observam de longe a chegada do tratador. Duas vezes por dia, os animais recebem leite para fortalecer a saúde deles. O momento serve também para a Johnny avaliar possíveis doenças no rebanho. Ele está de olho em problemas comuns que podem surgir nesta fase da vida. Quando está bem afastado, tem alguma coisa, ou diarreia, pneumonia. Eu avaliei esse bezerro, ele está com a bunda suja, está palho, está afastado do lote. Aí eu cheguei, reparei que está com diarreia, eu vou direto ao veterinário e informo eles. O veterinário chega ao lote para observar os sinais clínicos e confirma o início da diarreia. O tratamento é feito com antibiótico corta curso e o soro Fortemil. Fortemil, ele foi usado porque o animal tem muitas perdas na diarreia. Ele vai estar desidratado, então é para restabelecer as funções vitais dele. E o corta curso, ele é um antibiótico de amplo espectro que pega vários agentes da diarreia e ele está associado com um produto que consegue diminuir a motilidade do intestino e vai evitar que essa diarreia continue. A suspeita de outra bezerra doente também é confirmada pelo profissional. Ela está com pneumonia, tem dificuldades para respirar e andar. O problema é comum em épocas com noites frias e dias quentes e o cuidado no começo da doença evita danos ao animal. O protocolo indicado para este caso tem o antibiótico Penfort PPU e o anti-inflamatório cortiflan. O antibiótico é porque a pneumonia é um quadro bacteriano, muitas vezes. Então, você usando um antibiótico de amplo espectro como o Penfort PPU que a gente usou, ele tem associação de três penicilinas diferentes que agem em várias situações diferentes. Então você tem uma proteção maior. E o cortiflan, que é o anti-inflamatório que a gente usou, a gente consegue fazer com que o animal tenha uma maior resposta na respiração, porque às vezes ele vai estar ofegante, vai estar com uma dificuldade respiratória e com o cortiflan você consegue causar um maior conforto nesse animal em termos respiratórios. Casos de pneumonia e de arreia são comuns em fazendas produtoras de leite. Por isso é fundamental ter cuidados com a estrutura do piquete, higiene e principalmente o treinamento dos colaboradores para controlar as doenças nos primeiros sinais clínicos. Com acompanhamento diário, a gente consegue, em muitas das vezes, identificar e fazer o diagnóstico de doenças no início do seu desenvolvimento. O resultado desses investimentos são animais sadios, que se desenvolvem melhor e tem na fase adulta uma maior produção de leite. A seguir tem Isto é Orofino. Você vai conhecer o controle de qualidade que existe nos produtos da marca Voz. Fica aí, que eu te espero aqui. Do nascimento ao abate ou reprodução garanta proteção para toda a vida do seu rebanho. O programa sanitário Voz respeita cada fase do animal com as soluções adequadas para o controle parasitário e o manejo inteligente. Programa sanitário agora tem marca. Voz, seu rebanho em ótima fase. Com a Ractopamina da Orofino, seu suíno vai valer mais do que pesa. Ractosuim é bom negócio na terminação. Possibilita melhor conversão alimentar. Mais carne magra e carcaça de qualidade. É resultado comprovado e mais valor por quilo de suíno abatido. Ractosuim. O aditivo nutricional absoluto. É quando nasce que sua fonte de rentabilidade precisa de mais. Isocox Pigdozer controla a coxidiose e deixa seu bolso numa boa o tempo todo. É palatável e logo depois da aplicação os leitões já voltam a mamar. Mais proteção, mais eficácia, mais qualidade, mais resultado. Isocox Pigdozer. Você tranquilo durante toda a produção. Leite é bom com tudo. Leite com o que quiser. Com bolos, cereais e frutas. Pão, chocolate e café. Leite é bom com tudo. Prepare já sua receita. A qualquer momento, a qualquer hora, beba leite, beba. E pra você, leite é bom com o quê? O programa está de volta. Voz, seu rebanho em ótima fase. Essa é a marca que vai maximizar a produtividade de sua fazenda. Antes de chegar ao campo, essas soluções passam por um rigoroso controle de qualidade. Veja só. Uma linha de produtos que é referência na pecuária ainda mais completa. O produtor brasileiro já pode contar agora com as soluções do programa sanitário da marca Voz para a saúde do rebanho. Tem um produto para todas as fases dos bovinos. Para que o produto que as fazendas utilizam seja o mais confiável possível, existe todo um rigoroso controle de qualidade aqui na fábrica da Orofino, que vai desde uma simples conferência das embalagens até o acabamento final dos produtos. Medições, comparações, avaliações. Ainda nem é o produto, mas o pessoal das embalagens está de olho em qualquer defeito que possa surgir nesses materiais. Afinal, basta algum erro no frasco ou na tampinha para prejudicar o manejo no campo. Se não for aprovado, não segue para a linha de fabricação. Utilizamos hoje um procedimento por atributos, que é uma norma da BNT, e é um passo ou não passo. Se ele não passar nesse número de unidades aceitáveis, o lote é reprovado e é devolvido ao fornecedor. A tecnologia fica mais avançada para o controle de qualidade dos compostos químicos, que fazem parte do produto. A liberação para a fábrica depende das análises das matérias-primas. E depois de formulado, é necessária uma nova avaliação dos produtos semiacabados, com testes de pureza e esterilidade. A venda para o campo depende desta aprovação. A Urufino precisa garantir um alto padrão de qualidade nos seus produtos. Então, isso passa por avaliar, certificar o produto final de sua eficácia, sua potência e sua segurança. Então, a gente precisa fazer todas essas avaliações no produto final, no produto intermediário também, para certificar que o produto saia com qualidade. Liberado, o lote segue para o último destino na fábrica da Urufino. É o acabamento. E a qualidade também faz parte desta etapa. Aqui, os frascos recebem o rótulo, as bulas e as embalagens. Existe ainda a conferência de peso e o registro de um código para facilitar o rastreamento. Essa fase de acabamento é uma fase bastante crítica, porque a gente precisa ter todos os cuidados para não ter nenhum tipo de problema com identificação do produto, lote, validade e todas essas informações que são extremamente importantes para o nosso cliente. Embaladas, as caixas estão prontas para seguir para todo o país. E já são muitos os pedidos pela marca Voz. Muito bem, chegou a hora de rever os destaques de hoje. Linha de reprodução Urufino, Cota Cusso, Penforte PPU, Cotiflan. Esses produtos que você viu estão disponíveis nas melhores revendas do Brasil. Mais informações pelo 0800-941-2000 ou pelo site da Urufino Saúde Animal. Amanhã tem quadro, sem dúvidas, sobre a saúde de aves e de suínos. Fique ligado! Eu espero você! Até mais! Tchau! Tchau! Tchau!